Bom dia pra todos vocês, sejam todos bem-vindos a parte 2 Aqui na feira de Caprins e Ovinos Aqui na cidade de Sumena, Paraíba Fica bem no Cariri e Paraibano, viu gente? São 6h14 da manhã Hoje é 4 de novembro de 2024 Cuida! Pra você que vem chegando agora no canal Se gosta desse tipo de conteúdo, gente Você não é inscrito ainda no canal Pra faltar de ser o nosso trabalho aí, gente Pra você nos ajudar a se inscrever no canal Deixando o like de vocês E apertando aí todas as notificações Pra vocês aí não perderem nenhum vídeo desse Que ele é postado toda semana, viu pessoal? E todos os dias tem vídeo novo aí postado no canal Espero que vocês assistem e espero que gostem Aquele abraço aí pra todos os inscritos pro canal Pra quem não for inscrito, da mesma forma Aquele forte abraço pra todos E desde já eu falo aí de JC Posso Lá da cidade da Prata, Paraíba, viu gente? Fica no Cariri e Paraibano Você que tem o seu seito, sua propriedade A sua chácara, tá com interesse Perfurar um poço, entra em contato com essa empresa aí Ela é capacitada aí pra perfurar Até 150 metros de profundidade Mas ela ainda divide no cartão pra vocês aí Ela também faz marcação de poços Usando o aparelho geofísico Quando abaixo de Deus Você vai ter grande chance aí De encontrar água na sua propriedade Também ela faz aí a vazão do poço aí Você ficar sabendo quantos mil litros é o que deu E desde já, pessoal Ela abraça três estados, viu? Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Chama, cuida E o resto só vem achando bom Trabalhando e Deus abençoando Chama E... Isso aí, gente A gente tem deixado mais delongas E vamos dar início aí As pesquinhas de preço aqui pra vocês aí Vamos fazer a parte dois aí pra vocês aí É... Ressaltar pra vocês aí Que a gente não passa o preço aí da criação Já foi passada, não Só das outras que vão chegando, né? Né, pessoal? E... É isso aí Cuida Chama Bora pro vídeo, viu, gente? Vem com nós aí Não esqueça aí de... De deixar o seu like aí no vídeo Chama Só o... Vamos dar início aí As pesquinhas de preço Pra vocês Iniciar a parte dois Espero que todos vocês gostem aí dos animais Também dos preços Aqui tem uns bodas aqui Umas cabras também É a partir de quanto, meu patrão? Um mil e quatrocentos Um mil e quatrocentos Isso São duas cabras e dois bodas Três cabras e um bodas Três cabras e um bodas, viu, gente? Isso aí E ainda tem um choro, né? Qual é o preço todo? Aí Vendei ligeiro Valeu, meu patrão Obrigado Boa sorte, viu? Duas cabrinhas aqui, ó Três litros garantidos Cada um Três litros, viu? Do amigo aqui lá de Cidade de Cabaceira Paraíba, viu? Ah, como foi mesmo o preço? Dois e duzentos a juiz, viu? É de um amigo aqui Que meu nome? Celminho, viu? Lá de Ribeira de Cabaceira Cuida Chama Olha Vinhentos e cinquenta Tá vendendo de jeito Vinhentos e cinquenta Vinhentos e cinquenta Chama Olha, gente Ovelha e cabrito Como tá uns cabritinhos desse, meu patrão? Quatrocentos Quatrocentos Os três, né? As ovelhas tá a preço de quatro Mil e quatrocentos A mil e quatrocentos as quatro Mil e quatrocentos as quatro Venda, gente Valeu, meu amigo Obrigado aí E boas vendas por você aí É isso aí Isso aí A boezinha Quanto é a boezinha? A boezinha é sete e cinquenta Cento e cinquenta A boezinha, ó A boezinha É isso aí Valeu, obrigado, viu? Valeu Isso aí E aí, carinho? Comprou alguma coisa já? Não Chegou agora, né? Isso aí Vai dar certo Isso Quanto é a ovelhinha aí? Trezentos e sessenta Trezentos e sessenta Tem choro ainda? Tem choro Ainda tem choro ainda, né? Põe obrigado, viu? Um abraço É isso aí, gente É, vim pra feira, viu? É, vim pra feira Tudo bom, né, meu joelho? Quanto é o boda? Essa barriga é por quinhentos e cinquenta Quinhentos e cinquenta Ó, o amigo já tá dando uma olhadinha pra tá preço E valeu, viu? Valeu, tipo Boas vendas aí, viu? Olha aí, gente A dojinha do caju já apareceu, viu? Chegou agora Amigo, aí lá da cidade de Serra Branca, Paraíba Ovelhinha parida E uma ovelha solteira Quanto é o ovelhinha parida, meu joelho? Trezentos e contas Trezentos e contas Aí tem a solteira Quinhentos E a cabrinha, gente Duzentos e cinquenta, viu? Amigo aí, lá da Serra Branca, interagindo Valeu, meu amigo Um abraço, viu? Cabrinha parida Borregadinha Santinês Então não tá por aqui pra passar o preço Quanto é a cabrinha parida, meu joelho? Quatrocentos Quatrocentos Essa é a borregadinha, tu é? É não, né? Obrigado, viu? Dá uma voltinha no paipozinho aqui, gente Mais uma cabrinha, toja Você vai vir pra feira, viu, gente? Você vai encontrar aí Tojinha aí, ó Ó o velão Mandar um abraço aí pra o meu amigo Galego lá do Cid Assudim Ele botou lá as varas lá, mas não deu pra fazer o currar não Não deu não O Galego é covado demais O medou com o medou de cuscuz Pode botar cuscuz de jeito que ele sobra, né? Um leite Um leite Ixi Maria Já vendeu os bichos, foi? Já, já vendi Graças a Deus Agora só comprar Só comprar Se Deus quiser Vai dar certo Um abraço, viu? Um abraço aí pra um amigo aí Galego lá do Assudim Você tá assistindo o canal Curtindo e compartilhando Um abraço aí, meu amigo Galego Pra você aí Toda a sua família, viu? Um abraço Cuida Tô por cá Registrando Passando o preço aí pra vocês aí do outro lado Não esqueça aí de você Todos vocês aí Deixar o like Que o YouTube vê que vocês tão gostando do vídeo, viu gente? Quem puder aí ajudar É... Curtir E compartilhar pra mais gente Pra mais pessoas É... Ajuda muito aí nós aí, viu gente? Valeu Cuida Bora pro vídeo, né gente? Chama Olha aí É mais sana aqui, ó Mas o dono não tá Mas a gente vai registrando Mostrando pra vocês Vê a qualidade de cabra Correga Correga Tem na feira Né? Olha aí Nosso amigo Fai Boróis Trouxe nada pra vender hoje, Fábio? Já vendeu Já vendeu? Graças a Deus, né? E a partir de quanto aí, meu patrão? Esse pro rei é 250 Cada 400 a 2 400 a 2 E aqui cada um 250 Isso Olha aí Pra vender ligeiro, viu? Chegou agora na feira Faz um pedacinho Já vendi um Graças a Deus, né? E o amigo aqui Trouxe, vem comprar, vender Aí tá certo É, mas aí tá certo Deus quiser É cedo ainda Valeu Um abraço, viu? É isso aí Cuida Nosso amigo Jabão Já foi passado o preço aí Na parte 1 Já vendeu tudo, Jabão? Só o carteiro Isso Mas vende logo Esse ali só tem dois Só pra vender também Só resta dois Jabão Só resta dois Oi E dá o outro, né? Aí tá certo Nossa amiga Bira Lá do Lá do TIG Ah, como tá uns cabitinhos desses? Lembra o dono? Ali não tem da TIG Ah, tá segurando, né Bira? Cabito é Tá só segurando Valeu, Bira Um abraço Ah, é de ciço, rapaz Ó, é de ciço ali Isso aí que era teu, Bira Valeu Um abraço, viu? Valeu Chama Tá a partir de quanto hoje, meu padrão? A partir de 200 pra frente aqui Olha aí Tem Ah, os preços mais altos aqui 280 280 abaixo, viu gente? Olha aí Gostou do preço? É procurar uma amiga aqui Meu nome é Amigo José, viu gente? É isso aí Kim Sumer Monteiro Valeu, José Um abraço, viu? Cuida Chama É a partir de quanto aqui, meu padrão? A partir de 250 A partir de 250 pra frente E O que é o peso mais alto aqui? Carincon É 350 350 A gente tem fura aí Sim, hein? Tem um ajeitado Uma turma ali lá de Meu nome É Olha aí, gente Ferrinho Ferrinho O amigo ali lá da Taboca Lá, viu? Outra aí da Taboca Exatamente Isso Falemos com eles agora, gente Estamos falando de novo aqui Aqui é a parte 2 já Parte 2 Parte 2 Isso aí Obrigado, viu? Valeu Deus abençoe todos vocês aí Um abraço É isso aí Tá, meu amigo Obrigado Dá um membro, viu? Obrigado, viu? Valeu, meu joia Um abraço aí, viu? É isso aí, gente Não esqueça aí Se você estiver assistindo o canal Não esqueça aí De você deixar o seu like aí Porque nos ajuda aí, viu, gente? E se você puder curtir Compartilhar Ajuda mais ainda, viu, gente? Pra mais pessoas Pro grupo do WhatsApp Grupo do Face Pro Instagram Viu? Ajudar o canal Crescer aí, viu, gente? Pra gente continuar Fazendo esse trabalho Com vocês aí, viu? Cuida E todos os dias, pessoal Tem vídeo novo Postado no canal Espero que todos vocês assistam E que vocês gostem, viu? Tchau Como é que vai? É, rapaz Chama Pois bem Chegando mais animais Na feira, gente Esse aqui tava cheio Mas já vendeu Já tá bem Tem nosso amigo Vilton Ali, ó Vilton É... Nosso amigo Nissa Bora, Nissa Vocês peçam que já venderam os bichos, já? Já Graças a Deus, né? E Vilton já vendeu também, Vilton? Já, já Graças a Deus Então, atrás de quê? Agora tem um amigo aqui Que eu nunca esqueci Amigo Tom Chama Aí tá certo Isso é preço comprar, né? Tá meio pouco os bichos Tá meio magra, tá? É isso aí Pois valeu uma, Brasil Chama E aí, Bastão? Ô, meu patrão, ó Só o ouro Sim Ô, Bastão, vendeu tudo, Bastão? Já vendeu? Oi, Bastão Já vendeu tudinho já Chama Aí, Dojinha trouxe manga hoje também Foi, Dojinha? E aí, meu irmão Mas como tá a manga, Dojinha? Manga, espada, tá de um real a manga, ó Tá aí Tem manga, tem caju Isso Caju e castana Viu? Você quer lá? Caju, real, Caju Aí Quanto centavo em caju aí? Nada de centavo Não tem uma caminhada de centavo Não comprou com o caju Ó, ó, só Dez centavo em caju Dez centavo Só tem a partida de real E o caju tá quanto? De um real também, Dojinha? O caju é um real A manga também é um real Olha Tá vendo, gente? Quero mandar um alô Pra meus amigos lá no ciclo Lá no grupo de capoeira O Silvão Outro amigo dele lá do Serra Branca E aquela galera do grupo O Zé Romão de Jesus lá no ciclo de capoeira Um abraço Isso aí Chama Cuida Tcham Só o ouro, viu? É isso aí, gente Mais criação pra vocês aí Chama Espero que vocês gostarem dos preços Também dos animais, viu? Aqui a gente já passou o preço Olha aí Esse amigo Fabrício lá de Serra Branca Já Já tá marcando presença na feira aqui Viu, gente? A partir de quanto aí, Fabrício? Hoje Casquinó É, casquinó Casquinó A duzentos e trinta Duzentos e trinta, viu, gente? Olha aí Só trouxe esses mesmo? Não, eu trouxe 14, mas já vem de seto Graças a Deus, né, meu amigo? Só o seto Um abraço Primeiro, né? É, apoio Um alô pros meus clientes lá em Serra Branca Meu pai, minha mãe Pra minha esposa, meus filhos Um abraço a todos meus amigos lá de Serra Branca Isso aí E Deus abençoe nas vendas aí, viu, meu amigo? Um abraço Nozinho chegou agora, não foi, Nozinho? Chegou agora Olha aí, tá vendo? Só trouxe esses três, Nozinho? Só trouxe esses três Ah, de resto Então tá de quanto cada um desse aí? Pronto Pois valeu, Nozinho Boas vendas Valeu, meu amigo A duzentos e cinquenta cada um Ó Ó, e cuida Ó a noia lá de Ribeira do Cabaceiro Cuida Tcham Chama Chama na bota Chama na bota E aí, comprou muito hoje ou não? Comprei Deu tudo certo Graças a Deus Bota o rei da treina aí, ó Chama Lá do Ceará O rei da treina Pia, ó Pia Chama na bota Chama na bota É isso aí Tcham Tcham Ah, pois bem, gente Os aqui, esse curraco Tá lotado, viu, gente Mas não tem O dono não tá por aqui Pra gente passar o preço Mas espero que vocês gostem Dos animais, gente E deixe seu like Curta e compartilhe Chama Amiga, Atenor É a partida de quanto, Atenor? É a partida de 250 A partida de 250, gente Viu? Só o... Valeu, Atenor Boas vendas, viu? Um abraço aí Chama Ó, pisa no bico Chama Chama Só o olho, né? Graças a Deus Comprando, usando mais, né? É isso aí Interagir, né? Valeu, um abraço Boas compras, viu? Um pouquinho agora, né? Nessa, Zequinha Graças a Deus Só falta essas Essa aqui é sua também? Essas cinco aqui Isso, essas cinco vezes aqui Essa aqui eu não falei, não É quanto essa? A 250 Quanto? A 250 A 250 cada uma Se chegar ainda tem um foro ainda, né? Tem Tem um ajeitado no preço É cedo ainda, não é nem seto É cedo Valeu, Suzequinha Um abraço aí, viu? Oxi, é ligeiro demais É verdade Lá é bom de agaroba? É É baixada, é? É baixada Ah, então é bom Valeu Era um pouco, era um pouco Era um pouco, né? Peguei já tomando um chazinho Lá de Monteiro Já vendeu tudo E comprou E comprou Então tá bom Melhor do que isso Só mais Só mais uma Mais outra, né? Um abraço Galera de São Paulo aí Não é só capta a casa de Monteiro Chama Chama Tá só o ouro Cuida Valeu Fiz bem, pessoal Vamos dar uma olhada aqui na Mercadoria No seu marco das porteiras Vai Tem custo pra criação de bode Custo pra gato, gente Viu? Porteira Você quer madeirar a sua propriedade aí Com porteira no preço Vem à feira aqui Procura seu marco das porteiras Vai Porteira de dois metros De um metro e meio De um metro, gente Viu? Vai Tem de Tem três metros Viu? Toda bem parafusada, gente Viu? Só o ouro, viu? Aqui, gente Olha Porteira de três metros Aí, ó Toda bem parafusada, gente Olha Só o ouro, viu? Cuida Tchan Olha Tem ali do lado do restaurante Oxente Viu? Isso aí Zé Queté da ração Por ali Daniei Também está por caixa Ali as barracas Aqui vendo Cef Café da Manhã Viu? Pois bem, gente Já mostrei aí O tamanho das porteiras Seu marco agora Vai falar Só o preço aí Das porteiras Bom dia Bom dia Tudo bom Graças a Deus Corteira de um metro Está 120 Corteira de um metro e meio 180 Corteira de dois metros 250 Corteira de três metros 350 Tem custo de criação 120 E custo de gato 150 E tem um contato Meu contato é DDD É 81989232655 Isso Fala com o seu marco Isso Valeu meu amigo Um abraço aí Boas vendas Viu? Obrigado Pois bem, gente Está aí Chama Cuida Pois bem, pessoal Aqui é onde fica O estacionamento Para carro pequeno E moto Viu? Olha E ali A moça ali Que trabalha Porteira ali Segurança Fica orientando ali O pessoal que vem chegando Orienta para entrar para cá Não paga nada não Viu, gente? Chama E onde fica O restaurante Oxente Olha Cuscui Com carne de bode Cuscui Com macaxeira Viu, gente? Chama Pois bem, gente Valeu Aquele abraço aí Encerrando aqui A parte 2 Para vocês aí De caprinos e ovinos A gente agora vai Opa A gente agora vai fazer um vídeo aí Na feira do gato Para vocês aí Espero que vocês gostem Viu, gente? Fica aquele abraço Se Deus permitir A próxima feira Estarei por aqui Se o nosso Pai Eterno Permitir, gente Estarei aqui novamente Registrando e passando O preço aí Para todos vocês Chama Valeu, gente Um abraço, viu? Até a próxima semana Chama Cuida Tchau